Música Fala galerinha do YouTube, beleza então? Retornamos aqui com mais um vídeo do Harry Potter E vamos continuar aqui, né? Da parte que a gente parou, né? E vamos lá Vamos continuar então aqui com o jogo Agora vocês vão ter que apertar Estes botões aqui que está pedindo Antes que o tempo acabe, certo? Porque a gente está fazendo uma poção E tem que ser bem rápido aqui, né? Vou apertar aqui para Estar explicando para vocês daqui a pouquinho, galera Que é um pouquinho complicado E é isso aí Agora ele vai estar explicando para a gente O que vai acontecer e tal Então o objetivo é isso, tá? Vai acabar a nossa aula, né? Com ele Que a gente acabou É a aula de poções que a gente estava fazendo, né? Era só clicar com os botõezinhos lá e tal E beleza, galera A gente vai ter que pegar alguns itens agora, tá? Para fazer a poção polissuco, tá? E eles vão dar uma desculpa, assim Que é por causa de poções Que eles vão ter que pegar alguns itens para fazer, né? Nesse diálogozinho que teve, tá? E é isso aí, né? Agora a gente vai ter que fazer a missão de jogar Meio que uns... Meio que uns monstrinhos chatos, né? Ali nesses lugares aí Em um desses quatro lugares, né? Mas Nosso objetivo É a gente conseguir fazer o máximo de ponto possível, tá? Então Quanto mais você acerta Ali Nesses quatro Lugarzinhos aí Vocês vão ganhar bônus, tá? Vou tentar acertar no espantalho primeiro Ah Acerta, acerta, acerta Aê, consegui É isso aí, galera Quando você acerta Você ganha um ponto bônus, tá? Eu ganhei 200 já acertando no espantalho Então se eu acertar de novo no espantalho Eu não vou ganhar os 200 pontos Porque eu já acertei nele, né? Aí seria meio que uma injustiça Então vamos lá, né? Nosso objetivo é tentar acertar, né? O mais longe possível, né? Ou Acertar num desses... É... E todos esses quatro itens aí Pra tá fazendo... Pra tá fazendo pontos, tá? Objetivo é esse Bom Aí, acertei de novo no... Acertei de novo no espantalhinho ali, né? Beleza Então, apertem o quadrado aí Vão apertando o quadrado, tá? O objetivo é esse Vocês vão apertando o quadrado toda hora, mais ou menos Até chegar aqui, né? E vou tentar acertar Naquela coisa de gato ali Vai, vai, vai Consegui Ganhamos mais um ponto bônus Certo? Isso aí Daqui a pouco vai ter O jogo de quadribol Nós vamos lutar Jogar contra... Lutar não, né? Jogar contra Sonserina Né? Então Vamos tentar fazer O máximo de pontos, né? O melhor ponto foi 500 Vamos tentar Ultrapassar Galera, tá? Sempre tentando jogar Esses gnomos ali Nenhum desses quatro itens, né? Os que a gente já jogou, galera Eu acho que nem precisa jogar mais Porque a gente não vai ganhar ponto bônus Vou tentar acertar Aquele passarinho ali Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Iooou Vai, vai, vai A árvore vai atrapalhar Maldita Beleza Mas já ultrapassamos Os pontos que Estavam ali, né? Mas que a gente faz um ponto Mais alto A gente ganha Cromos de bruxos Então é Bem bom, né? Vocês estarem acertando Nos locais aí que pede Mas acertando esse pantalho de novo Ah, não Nossa, atravessou esse pantalho Bah, beleza Beleza E ok, galera Fizemos Quase 600 pontos Já tá bom E é isso aí Ele vai dar O item que a gente tava precisando, né? Pra poção polissuco, né? Só que o Harry não contou pra ele Que era pra isso, né? Logicamente E vai pedir pra você jogar outra vez Só que eu não vou jogar, né? E vamos lá Beleza e tal Agora vamos Vamos jogar contra a Sonsarina No quadribal Vamos seguir então aqui O Rony Tá ok, né? Vai ter Galera, eu acho que isso aqui é uma passagem secreta, né? Eu tava dando uma olhadinha aqui Eu acho que parece Então entrem aí Caso vocês Sejam curiosos Certo? E vamos aqui então Para o campo De quadribal Vamos lá competir com a Sonsarina Beleza, o narrador vai começar a falar aqui, tá? Eu vou tá cortando as falas, tá, galera? Pra tá... Pra gente ir bem rápido nessa missão, tá? E o narrador falando aí, né? Mas beleza Beleza, vocês vão acelerar aqui a vassoura com o X, tá? Quando a gente chegar perto do Malfoy A gente vai apertar quadrado Pra tá batendo nele, né? Pra gente tá atrasando, né? A vassoura dele Pra gente tá pegando lá o pombo de ouro Opa Quando aparecer o quadrado aí Vocês já apertem Toma, seu... Seu chato Beleza, peguem um sapo de chocolate aí Quem tiver com... Quem tiver com a vida ruim, né? Porque os balaços vão tirar... É, esqueci de falar que os balaços também dão dano, tá, galera? Então vocês tomem cuidado com os balaços Pelo caminho, tá? Vamos lá, então... Opa Vamos desviar dos caminhos aqui, tá? Sempre tomando cuidado Beleza, conseguimos, né? E ok Agora a gente vai ter que sair correndo atrás da... Do pombo de ouro, né? Vamos lá Sempre passando pelos arcos Pra gente tá chegando bem mais perto dele Tá? Vamos lá Opa Beleza Pegar mais um Quando aquela barra de baixo encher A gente vai tá indo lá, tá? Lembrando que agora Pra quem não sabe por que o Malfoy tá aí, né? Todos vocês Que são fãs de Harry Potter É... Vão saber que O Malfoy Ele é o novo apanhador da Sonserina Né? E ele tá aí, né? Com a nova Nimbus 2001 Rá! E a gente tá com a nossa 2000, né? E conseguimos passar ele tranquilamente O que é uma surpresa, né? Harry é Harry, né, galera? Vocês estão ligados? E beleza Vamos... Vamos... Não vamos perder o foco aqui, não Senão daqui a pouco eu vou me atrapalhar Vamos lá, então... O objetivo É só esse, galera Só seguir os aros aí Tá? Sempre Olhando bem, né? Pra... Pro Pombo Pra vocês não perderem o foco, tá? E beleza Quando der isso Vocês vão esperar É... Ela chegar na nossa mão aqui Na hora que chegar Vocês vão apertar X Vamos lá, vamos lá Consegui pegar Beleza Apertem X no horário Exato, certo? E é isso aí Pronto Pegamos aqui, então, a... O Pombo E agora o balaço vai nos atingir Não! E agora vai ter uma historinha Que eu vou deixar vocês verem aí, tá? Então, daqui a pouco eu já volto, galera Vocês vão ver aí Como é que vai vir daqui pra frente E é isso aí Vamos lá, vamos lá O braço do Harry Estava pendurado Num ângulo muito estranho Mas com a mão boa Segurava nas snitch Ah, ganhamos! O professor Lockhart Disse ao Harry Para se deitar de costas Enquanto tentava curar De o braço Com um encantamento Uma estranha E desagradável sensação Começou no ombro do Harry E espalhou-se Até às pontas dos dedos O braço já não doía E nem sequer Parecia um braço Ah, sim? Bem, isto de vez em quando Acontece Por isso Harry Vai até o hospital A Madame Pomfrey Pode... Dar um jeito a isso Logo a seguir Dumbledore e McGonagall Entravam na sala Transportando o que Parecia ser uma estátua Mais uma pessoa Foi petrificada, galera Se estão vendo aí, né? Quer dizer que a Câmara Deus Segredos Está realmente aberta A Hermione Sussurrou ao Harry Que era a altura De juntarem os ingredientes Para a poção Polissuco Assim que o teu braço Estiver melhor Acho que devias ir A diagonal Quando o braço Do Harry melhorou Já tinha passado Meio período E seguindo o conselho Da Hermione Apanhou o convoy Para Londres O Harry Encontrou o Hagrid Na diagonal É isso aí, galera Vamos... Já estamos aqui Na diagonal Beleza? Então Vai ser o seguinte, galera Eu já vou estar Pausando o vídeo Por aqui, tá? Porque senão Vai ficar muito longo E é isso aí, galera E vai estar Muito tchensho Então Eu vou estar achando Melhor parar o vídeo Por aqui, tá? Espero que todos vocês Estejam gostando Do meu detonado Apesar de eu não estar Postando muito vídeo Ultimamente, né? Então Agradeço a presença De todos Nesse vídeo E um abraço Para todos os meus amigos Que sempre assistem, né? E isso aí, galera Espero que vocês Continuem assistindo Meus vídeos E... Isso aí, galera Muito obrigado E isso aí, né? Vai ter um diálogo Com o Hagrid E tal Mas enfim, galera Eu vou estar Pausando aqui o jogo Se não me engano, galera Deixa eu ver uma coisa aqui Antes de eu passar, né? Só que Vindo aqui no caminho, né? É... A coruja da Hermione Quer dizer Nossa coruja vai estar Trazendo uma mensagem Aqui da Hermione Hoje aí é Falar coisa aqui Vamos encontrar com o Malfoy aqui Vamos falar com ele Ahn... Tá, 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 tá Então tá, galera Depois que a gente falar com ele Eu vou explicar Mas... Assim, galera Só pra mim ver uma coisa Que eu tô achando Que aqui, galera Tem um livrinho de salvar Mas eu não sei se tem Bom, eu achava que tem Mas... Não tem, galera Então eu acho que vocês... Acho que vocês... É... Melhor vocês esperarem No próximo vídeo Que vocês vão ver, né? Tá? Que vai acontecer, tá? Porque eu vou gravar ele já já Certo? Então é isso aí, galera Eu vou estar pausando o vídeo por aqui Muito obrigado a todos vocês E até o próximo vídeo, galera Muito obrigado E... Falou! Fui! E... Amém.